A justiça condenou uma empresa aérea a indenizar uma passageira no valor de 15 mil reais por danos morais devido ao extravio de uma mala numa viagem internacional. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença, reformulou a sentença da terceira vara cível da comarca de Governador Valadares. Segundo consta no processo, em 2018, a mulher adquiriu um pacote de viagens de 10 dias para a Turquia. Após chegar em Istambul, ela percebeu que a bagagem havia sido extraviada. Cinco dias depois, o relator retirou a cobrança das custas processuais e honorários à parte autora e fixou o valor de indenização por danos morais em 15 mil.